fazer regime quando se fala em regime o que você pensa o hotel exército regime militar e negócio engessado aquele negócio sabe aquilo aqui isso é um regime estou de regime para começar se você está de regime você tem que ter uma alimentação que você consiga seguir a vida inteira de férias em qualquer lugar uma alimentação fácil simples e prazerosa quando você está de regime você está o que fazendo restrição é o que são leva o que compulsão compulsão é diferente do que de sustentabilidade você não consegue sustentar por muito tempo e aí você fica nesse engorda emagrece engorda emagrece deixa o seu metabolismo todo zoado porque o corpo não sabe se comer bem se comer mal e é o que ele faz acumula gordura na pança gordura porque sabe por quê porque o corpo ele entra em modo de economia de energia se ele não recebe comida se você come só folhas e proteínas de noite tá o corpo não recebe carboidrato que a gente vai entrar nele também não recebe o resto não recebe vegetais não recebe frutas não recebe carboidrato não recebe o resto que tem que receber e aí ele guarda vai que essa maluca não bota a comida para dentro e eu não tenho da onde tirar energia para viver para caminhar para pensar para raciocinar é o que ele faz ele guarda e aí ele toca hoje na sua pancita